Alexandre Camacho começou o Rally da Ribeira Brava a vencer na sexta-feira à noite. Fez o mesmo na primeira classificativa de sábado, depois viu Pedro Paixão responder vencendo as duas seguintes. Nova vitória de Alexandre Camacho a fechar a ronda da manhã e entrava para a segunda parte do Rally com uma vantagem de 7 segundos e no regresso ao Parque de Assistências Miguel Nunes mexeu nas suspensões e afinações do Hyundai i20. Conclusão, na parte da tarde anulou os 7 segundos e ainda terminou com uma vantagem de 5 segundos e 3 décimas para Alexandre Camacho. Foi o Rally de trás para a frente do piloto do Hyundai. Foi uma tarde fantástica, não estou sem palavras. Tomamos uma opção na hora do almoço. Tenho que agradecer profundamente à equipa, damos umas ideias que resultaram na perfeição. Ganhámos confiança, arriscámos imenso, mas o resultado está a ver e estamos muito satisfatos. Alexandre Camacho na parte da tarde bem tentou, mas não conseguiu deixar fugir. Miguel Nunes, piloto do Soco da Fábia, termina no segundo lugar e agora a uma distância que viu ser reduzida para 4 pontos no campeonato, mas mantém-se líder. Em condições normais, o Miguel ganha. Portanto, pronto. Era bom que nós ganhássemos o ponto e ganhávamos o maior número de participativas. E vamos ver. Palavras das duas equipas à chegada na última especial da classificação. Dois pilotos que animaram este Rally da Ribeira Brava. No terceiro lugar, Pedro Mendes Gomes e João Souza, com outro R5. Este, o Peugeot 208 T16. Quarto posto para Vitor Sá, venceu a RC3, fez um grande Rally. Rally que esteve para acabar com polémica, já que Artur Quintal não concorda com a participação do citroente saxo de Paulo Nunes na RC4. Por isso, o piloto do Peugeot apresentou-se na organização com o dinheiro para protestar este carro que vê na imagem o que acabou por não acontecer.